Bom dia, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 11ª sessão extraordinária. Peço aos vereadores que registrem a presença nos terminais eletrônicos. Suspenda a sessão por 10 minutos. Reaberto os trabalhos, suspenda a sessão por mais 10 minutos. Reaberto os trabalhos, suspenda a sessão por mais 10 minutos. Reaberto os trabalhos. O vereador Geleia vai falar pelo 151. Qual a palavra, vereador? Senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Presidente, eu venho nessa tribuna hoje, não sou advogado da vossa excelência não, presidente. Mas, presidente, eu ouvi, presidente, de alguns times de futebol da região do Cubica, que vossa excelência, presidente, tinha impedido o tal de Dudu, Dudu da pizza, da pizzaria. Eu lá sei que esse Dudu é, que eu nunca vi esse Dudu. Eu sei que era administrador regional. Ah, é do Dudu do Palmeiras? Ele não joga nada? Então tá. E esse Dudu, presidente, está andando na região do Cubica, presidente? Segundo vários times me procuraram, relatando a esse vereador, que vossa excelência tinha impedido de fazer campos de futebol na região do Cubica, presidente. Quero deixar bem claro, deixar bem claro para os times, que vossa excelência nunca fez isso. Esse Dudu é um incompetente, não tem moral, para falar de vossa excelência, presidente. Por isso, presidente, eu subo nessa tribuna, presidente, para repudiar, presidente, para que esse cara tenha moral, que ele lave a boca, presidente, para se levantar para falar de vossa excelência, presidente. Não sou advogado da vossa excelência não, presidente, mas não posso aceitar, presidente, uma mentira, que muitas vezes uma mentira falada várias vezes acaba virando verdade, presidente. Então, presidente, solicito que o líder de governo, presidente, que a gente covoque até esse Dudu, esse Dudu, na Pisa, aqui nessa casa, presidente, para que ele, presidente, fale o que ele vive falando na região do Cubica, presidente, em horário de expediente, em horário de serviço, contra a vossa excelência, presidente. É lamentável, presidente, lamentável a gente ouvir isso, presidente. É isso, presidente. Em votação. Senhor secretário para a leitura. Mudou. Mudou. Em votação. Secretário para a leitura. Mudou. Votado. Item primeiro. Primeira discussão e votação do projeto de lei 885 de 2022. Autoriza o município de Guarulhos a contratar com o Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia. Autor. Prefeitura. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Em votação. Não, pela ódio, presidente. Pela ódio. Em votação. Para encaminhar? Para encaminhar. Para encaminhar? Para encaminhar. Para encaminhar. O vereador Brinquinho, para encaminhar. Vereador Maurício Brinquinho, com a palavra para encaminhar. Edmilson. Edmilson. Vereador Edmilson, vai encaminhar. Com a palavra, vereador Edmilson, para encaminhar, seis minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de encaminhar essa votação. Hoje são dois itens apenas. Prometo ser breve. Esse primeiro projeto, ele trata de uma operação de crédito no valor de 60 milhões de reais. registrar que o parecer que habilita essa votação é um parecer que vem com ressalva deste vereador, vereadora doutora Márcia Tasquete, vereadora Janete Pietá, vereador Laércio Sandes, que são os da comissão. Na verdade, o vereador Maurício Brinquinho também tem acordo, provavelmente o vereador Rômulo também, mas não tem a representação na comissão. nós colocamos no parecer a nossa posição contrária, deixamos registrados. E, rapidamente, eu gostaria de dizer dois aspectos. Primeiro, que trata-se, sim, de um endividamento da cidade. Primeiro, 60 milhões. Não tem sentido uma cidade que arrecada 5 bilhões de reais contra ir um empréstimo de 60 bilhões. Comparando ou mal comparando, é como alguém que na sua casa ganha 50 mil reais por mês e resolve fazer um empréstimo bancário de mil e quinhentos reais. Ganha 50 mil reais por mês. Ah, não, mas eu vou fazer um empréstimo de mil e quinhentos. Vou lá na Crefisa, falar com a tia Leila, e vou fazer um empréstimo lá de mil e quinhentos reais. Não existe isso, gente. Porque você vai pagar juros, se é um mil e quinhentos, você vai pagar quatro e quinhentos. Não existe. É isso que o prefeito está fazendo. O prefeito tem dinheiro, ou, teoricamente, tem dinheiro em caixa e está contraindo para poder pagar juros. Então, ou seja, isso é um absurdo. Por isso, eu vou votar contrariamente. Ah, não, mas a cidade precisa, porque o dinheiro é para recapiar, para tapar buraco e tal. O dinheiro está em caixa. A taxa do lixo, a grande surpresa para a população, será feita a partir do mês que vem. Mês que vem, vocês, vereadores e vereadoras, vão começar o telefone tocar, porque vai vir a taxa do lixo. A taxa do lixo vem aí, aprovado por vossas excelências, aprovado nessa casa, com poucos votos contrários. Então, tem dinheiro. Dinheiro para fazer, tem. E para que vai emprestar? Então, isso aqui é muito estranho. Mas gostaria de deixar registrado também que nós vimos propaganda, inclusive, na TV, falando de uma dívida da prefeitura de 7 bilhões de reais. Fizeram propaganda na TV, dizendo, olha, a cidade está endividada, 7 bilhões de reais, pegamos a cidade quebrada, pagando com dinheiro público. E eu digo que é o seguinte, a confirmação da mentira vem neste documento que eu vou ler aqui. A dívida consolidada, o município, né? A dívida consolidada líquida do montante ao final do sexto semestre de 2021, no valor de 1 bilhão 933 milhões, 822 mil, 920 reais e 16 centavos. Está aqui nos centavos. Ou seja, era 7 e agora é 1 e 900? Eram 7 bilhões. Na propaganda paga da Globo, com o nosso dinheiro público, se colocou 7 bilhões. E aqui aparece essa dívida. Ou seja, utilizou uma informação falsa, é uma fake news feita com dinheiro público para poder iludir a população, para poder passar uma impressão de que a dívida era 7. A dívida não é 7. Está aqui. Está escrito. Está escrito. E fora? Vamos combinar entre nós? Como é que se paga? Pode vir alguém dizer, não, mas o governo pagou. Pagou como? Tirou um orçamento inteiro e fez o pagamento? Ou alguém tirou do bolso e foi lá e pagou? Não, eu vou pagar do bolso isso aqui para ajudar a cidade. Então, eu gostaria de deixar claro que muitos vereadores vêm nessa tribuna falar dessa dívida de 7 bilhões. E essa dívida de 7 bilhões, ela não existe. Ela pode até existir num valor muito a menor, conforme esse próprio documento que dá embasamento para a votação do projeto, que é o parecer. Se os vereadores da base quiserem conversar, nós conversamos tranquilamente. Inclusive, se o secretário de Finanças quiser vir aqui, seria bom que ele viesse para prestar explicações. Porém, toda vez que tem audiência sobre finanças, o secretário manda o chefe de divisão. Ele nunca vem. Ele nunca compareceu nessa casa. Nunca pisou os pés aqui. E nenhuma vez que nós convidamos. Então, está na hora do secretário valorizar o salário que ele ganha por mês e cumprir com as suas obrigações. E uma delas, que está na lei orgânica, é prestar contas do que faz nessa casa legislativa. Por isso, votarei contra o endividamento de 70 bilhões. Prefeito, tem dinheiro em caixa, aplique o que tem. Não fique fazendo 60 bilhões. Não fique fazendo dívida para os outros pagarem. Porque o seu mandato termina. Daqui a três anos, se Deus quiser, se Deus quiser, o mandato termina. E as dívidas vão ficar para os próximos prefeitos. Obrigado, seu presidente. Pela ordem, presidente. Vai encaminhar, seu presidente. Pela ordem, vereador Laércio, seis minutos para encaminhar, vereador. Senhoras e senhores, um bom dia a todos, quem nos assiste pela TV Câmara, quem se encontra no plenário. Eu não poderia, eu não poderia, por mais essa oportunidade, deixar de me manifestar sobre esta propositura e dizer por que que eu sou contrário à mesma. Primeiro que os ânimos estão aflorados. É por causa da dívida da cidade, vereador Edmilson. Eu acho que para quem está em casa, para entender o que nós estamos falando aqui, esse monte de palavra, nós estamos, nesse momento, para enfrentar um projeto de lei encaminhado pelo prefeito municipal, pedindo autorização a este legislativo para que ele tenha este pretenso cheque em branco para contrair um empréstimo de 60 milhões de reais. E esta proposta não diz qual será o formato de pagamento, não diz qual será o juros que será cobrado, se a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil tem proposta melhor que essa, nada disso está claro. Não está claro, por exemplo, aonde que será empenhado esse recurso. Ah, vai cuidar de tapa-buraco, tapa-vala na cidade, recapiamento e novas pavimentações. Não veio estas informações para este processo legislativo. Não veio. De forma que este legislativo, estes vereadores, incluindo eu, precisa ter responsabilidade. Nós não podemos avançar como avançou lá atrás no governo Sebastião Almeida, que contraiu muitos empréstimos nessa cidade e nós temos hoje muitas obras ainda paralisadas, fruto de uma contratação errada. O prefeito Gutt, que combateu muito aquele desmando lá atrás, hoje está fazendo de igual a pior. Encaminha um projeto para esta casa sem explicar todas estas questões, simplesmente buscando autorização do legislativo para contratar empréstimo a uma agência de desenvolvimento do Estado de São Paulo sem explicitar aonde serão usados os recursos, quais as condições, quais os estudos que foram feitos e o pior, esse projeto entrou nesta casa no dia 28. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Hoje é o dia da mentira. Será que tem a ver com este projeto? Eu acredito que sim. Então, não dá simplesmente para este legislativo aprovar a medida dessa natureza, sendo que em dezembro passado esta casa aprovou uma perspectiva de receita do orçamento deste ano da cidade de 5,8 bilhões. Como eu disse aqui na última sessão, o governo municipal precisa ter planejamento, precisa definir os recursos para cuidar da pavimentação asfáltica da cidade, principalmente da manutenção. Nós não podemos passar mês, vem mês e simplesmente contrair recurso de algo que é óbvio, de algo que é óbvio das ruas da cidade. Contrair empréstimo para outras finalidades de forma excepcional se justifica. Agora, manutenção das ruas da cidade, para mim, é quem está cuidando da cidade e não sabe planejar. Porque se tivesse um planejamento efetivo, distribuía o bolo orçamentário de uma forma equinânime, sem precisar endividar a cidade. Repito, como eu disse na última sessão, nós temos diversos fundos municipais que são arrecadações e que podem ser utilizados em momentos de dificuldade. Este é o momento de nós apertarmos o cinto e não simplesmente endividar a cidade. Então, eu sou contrário a esta propositura, não sou a favor, sim, de cuidar da pavimentação asfáltica da cidade, mas não utilizar um projeto desta natureza que não está claro para simplesmente contrair mais um empréstimo, tal qual os 500 milhões de reais que foi contraído para cuidar da bacia do Bacrivú e até agora nada se avançou e a cidade está tendo custo financeiro com este recurso. Como muito bem, continuando, como muito bem falou meu colega Edmilson Souza, aqui mais uma vez nesse projeto está claro aqui vereador Jorginho que já se manifestou sobre esse tema que a dívida da cidade nunca foi 7 bilhões e meio. senhoras e senhores se a dívida da cidade fosse 7 bilhões e meio a cidade não poderia ter contraído nem um empréstimo de 500 milhões quanto mais esse daqui. Quando você passa de um certo limite da receita você tem impedimento para contrair empréstimo. Isso aconteceu com a capital paulista e também aconteceria com a cidade de Guarulhos. Então, esses 7 bilhões e meio é e foi uma irresponsabilidade do prefeito municipal. gastou dinheiro para fazer propaganda na grande mídia falando da dívida da cidade. Ainda hoje no site da prefeitura existe informação sobre esse tema que é passível de uma ação popular. Ação popular, repito, por conta de utilizar recursos para fazer propaganda enganosa. Nós precisamos responsabilizar quem está à frente da gestão para ter responsabilidade, para ter serenidade e seriedade em falar a verdade e não enganar a população. A dívida da cidade, repito, nunca passou dos 4 bilhões e meio quando o prefeito Guti assumiu a cidade. Dívida essa com os 3 bilhões para concluir, senhor presidente, com os 3 bilhões que compunham o SAI. Agora, os 7 bilhões e meio é uma farra do boi que nunca existiu na cidade de Guarulhos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela hora de presidente para encaminhar. Para encaminhar, com a palavra, vereador Maurício Brinquinho, seis minutos. Obrigado, presidente. A gente vai até se tornar repetitivo, vereador Laércio, porque tem que colocar isso bem claro, que esse empréstimo para tapar buraco é para tapar buraco não sei do que. recapeamento, aí duvido mais ainda, vereador Geraldo. Duvido mais ainda e vai fazer recapeamento com 60 milhões. Mesmo porque, além da gente ter o orçamento de mais de 5 bilhões, 5 bilhões e 800 milhões, e já no orçamento já não estava embutido, já não estava prevista a dotação para a zeladoria? Já não estava prevista a dotação para poder tapar os buracos? porque de repente aparece isso agora. E cada um dos empréstimos que foram feitos nessa cidade ainda não foram utilizados. Esse do Baquirivu de 500 milhões está bem na cara, estamos pagando 4 milhões de juros e sai do bolso da gente, sai do bolso do povo. Por isso que tem a taxa de lixo e a taxa de lixo eu briguei aqui muito, muito, vereador Leandro. Hoje, presidente, parabéns. É... porque não era necessário uma cidade que já tinha já o seu destino do lixo, já tinha já seus caminhões, já tinha uma empresa contratada para isso, não precisava ter a taxa do lixo. Fiz esse debate aqui, e aí impuseram a taxa do lixo. Então é taxa atrás de taxa, depois vem falar que não aumenta o IPTU, mas é taxa atrás de taxa. É... Empréstimo atrás de empréstimo sem fazer nada. A gente traz dinheiro de fora, né? Trouxe mais de 300 mil para a saúde pelo vereado, pelo deputado... Esqueci agora o nome dele, bicho, mas é o... o médico. Do PT? Não, outro. Bom, trouxe 300 mil, daqui a pouco vou lembrar o nome do deputado, acabei esquecendo. Mais de 800 mil também para lazer, esporte e lazer? Não. Mais de 800 mil eu trouxe também para esporte e lazer aqui na cidade pelo deputado Zaratini e até agora esse dinheiro não foi usado. Então tem dinheiro para fazer as coisas, a gente ajuda a cidade buscando orçamento também para cá e a prefeitura não consegue se organizar. Então assim, hoje, mais do que nunca, eu quero deixar claro que hoje é o dia nacional do presidente Bolsonaro, do Dória e do Gute, que hoje é o dia deles, hoje é o dia da mentira, do dia deles, hoje é o dia deles. Prova que é dia do Lula, que o Lula está lá, cadê? O Lula está lá. Foi considerado inocente, inocentado de tudo, vereador. O senhor sabe muito bem, porque o senhor aprendeu dentro do PT, então o senhor sabe muito bem quem está dentro do PT. agora o restante está aqui, e a gente comprova todas as mentiras, tanto mentira do Bolsonaro, quanto mentira do Dória, quanto mentira do Moro, que também é o dia dele, falou que não ia trocar de partido, agora trocou de partido, falou que nunca ia ser, nunca ia trabalhar no governo, foi para o governo, nunca ia ser candidato, agora é candidato. E aqui também, claro, eu não vou acabar com a Praguaru, os trabalhadores da Praguaru votem em mim, foi lá, acabou com a Praguaru. Não vou terceirizar, ela terceirizou a saúde, que é uma porcaria aqui na cidade de Guarulhos, infelizmente, infelizmente, o cidadão, a cidadã sofre com a cidade aqui de Guarulhos, com a questão da saúde. O vereador Romulo está cansado de falar, tem OBS lá, Pimentas, né? Que está lá, está contratado 18, 18, não, 8 mil por mês, há 10 meses, 18 mil, 18 mil por mês, há 10 meses, pagando o aluguel, e não usa. E tem mais aluguel, às vezes, que eles estão pagando, viu, vereador? CEMEG, parece, se eu não me engano, 88 mil, que paga de aluguel e está fechado. Se pode jogar fora esse dinheiro, para que vai pedir empréstimo, então? Porque aqui não, não, não se restabelece, não se coloca direito, não faz uma gestão mais, mais transparente, e uma gestão que traga benefício para a cidade. Agora, 60 milhões, para quê? Vai alugar o quê, vereador Romo? Vai alugar alguma coisa, vai pagar e não vai usar também? É assim? Então, hoje, deixando bem claro, para mim, é um dia, é um dia incrível, melhor dia, vereador Jorginho, para a gente estar aqui para votar esse tipo de coisa. O dia nacional do presidente Bolsonaro, do Moro, do Dória e do Gute. É o dia nacional deles. Todo mundo tem que comemorar isso. Porque esses são profissionais mentirosos. E tudo está gravado, tudo está postado e tudo está detalhado. São profissionais mentirosos. E hoje, estão querendo mais uma vez, na verdade, esse empréstimo não é para trazer dinheiro para a cidade. É para, de alguma forma, tirar dinheiro novamente do povo aqui de Guarulhos. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janela, Janete... Desculpa, vereadora. Pegou feio. A janela termina hoje. A janela partidária. Você está preocupado. É porque eu estou preocupado com a janela partidária. Eu sei. Mas aqui é a Janete, não a janela não. Essa semana, é a segunda semana santa e hoje também. É uma sexta-feira santa, viu, vereadora? Uma palavra para encaminhar. Vereadora Janete Pietá. Bom dia a todos e todas e todos que nos assistem, aos vereadores e vereadoras. Bom, eu estou aqui para encaminhar. Lógico. E aí eu vou responder o seguinte. Ontem, eu participei da reunião e vi que, primeiro, o projeto está, pode ser aprovado, porque ele cumpre todas as exigências que exigem a lei. Exigem a lei. É verdade? Porém, por que é que eu sou contra mais esse empréstimo agora? Para que ele vai ser usado? É válido? É a questão da pavimentação. Agora, você que está nos assistindo, para entender por que eu sou contra. Eu sou contra a pavimentação? Não. Mas, eu pergunto a você. Nós aprovamos em dezembro o orçamento. E não foi apresentado no projeto o valor que tem orçamentário no orçamento desse ano. E já vai pedindo empréstimo. Para pavimentar. Sim, para pavimentar. Aonde? Que região? Certamente, vai ser principalmente próximo à elite da cidade que está sempre limpinha. Você vai lá no Bosque Maia, tem lixeira, tem tudinho, saco de lixo. Agora, vai na Vila Ani, vai nos Pimentas, que o buraco já tem até sereia nadando. Mas, este empréstimo, que eu não sou contra o empréstimo, aliás, o Guti já tem outro empréstimo, de 40 milhões, que eu votei favorável. Cada empréstimo é para uma questão. Agora, é para o pavimentação. Mas, minha gente, para que é, aonde é que ele vai pagar esse empréstimo? Vai pagar, leia o artigo 2º, em cima do ICMS. Vocês sabem que o ICMS é que também repassa valores para a saúde? Então, entre pavimentar e saúde, saúde está um caos, eu prefiro saúde. Além disso, eu queria ressaltar que o Guti é viseiro e pedir empréstimo, dizer que vai ganhar, como a questão do Bacrivu, e não faz a obra. Quando é que começa essa obra? Uma série de perguntas. Para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, que nós, vereadores, queremos fiscalizar. Vai ser feito em que região, quais ruas? Pergunte aos vereadores da base e ao prefeito, principalmente o prefeito. Por isso, é inadmissível votar. Chegou no dia 28, ontem estava na pauta, anteontem na pauta, ontem a comissão e hoje votam. e não nos respondem. E por que não faz emenda? Porque não deixam. Vão derrubar as nossas emendas. Então, nós temos que tomar posição. Sou a favor de empréstimo, sim, mas não dessa forma tão vazia. E tudo acaba no dia 1º de abril, que é uma grande mentira, de enganação ao povo guarulhense. para encaminhar, senhor presidente. Uma palavra, vereadora Márcia, para encaminhar. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara. Bom dia, vereadores, vereadoras, assessores, a todos que aqui estão presentes. Eu vim me manifestar a respeito desse projeto de empréstimo para a nossa cidade, deixando bem claro, primeiramente, a população, porque é com ela que nós, vereadores, temos compromisso, que eu não sou contra empréstimo que seja realizado por necessidade. Nesse caso, eu vejo que não tem necessidade. e caso a gente venha a ter esse projeto aprovado e seja realizado mais esse empréstimo, nós teremos aqui um endividamento do município de forma desnecessária. Vou deixar claro aqui, nesse registro, que eu sou tão favorável ao asfalto da nossa cidade, ao recapeamento da nossa cidade, que eu tenho pedido de asfaltamento no Bambi, no bairro do residencial Bambi, inteiro, seu presidente. O bairro do residencial Bambi necessita de asfalto no bairro todo. Já tem uma placa lá que tem até dotação orçamentária para esse asfalto. Porém, pelo que eu estou entendendo, está difícil de começar a acontecer. E não é falta de dinheiro. Nós temos um orçamento na nossa cidade de R$ 5,8 bilhões. Ou seja, nós não precisamos pegar um empréstimo de R$ 60 milhões para realizar o asfalto que já está, inclusive, dotado, já tem orçamento para isso. Não podemos aceitar a nossa cidade ficar um pouco mais endividada do que já está. não era o prefeito Guti que dizia que nós tínhamos aqui uma dívida de R$ 8 bilhões. Como pode, como pode falar em dívida e continuar fazendo endividamento? As atitudes não conferem com a palavra. Sou totalmente contra esse projeto. Sou a favor do asfalto no Bambi, do asfalto lá no Jardim Fátima que está uma vergonha e entra governo, sai governo, fala que vai asfaltar no asfalto, no Água Azul e em tantos outros bairros e locais que não é só recapeamento, não. É asfalto, é questão de saúde pública. Mas não posso ser a favor de usar R$ 60 milhões em empréstimo que será retirado do ICMS, que será retirado da verba que vai para a saúde, inclusive. Então, você, população, cobre do seu vereador que vote não nesse projeto, porque nós temos sim dinheiro, nós temos verba em caixa para fazer esse recapeamento e não precisamos de mais empréstimo, assim como está o empréstimo do que foi, falaram que seria utilizado para o Rio Baquirivu, nós já pagamos R$ 4 milhões de juros e o Rio Baquirivu não saiu. Chega de endividamento na nossa cidade. É isso, colegas, é isso, presidente, é isso, população. Não, já encaminhei. Não, 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 vamos lá. Desculpa, Vê Demilson. Bom, senhores, senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui e vereadoras, desculpa, tá? Senhores vereadores e vereadoras, eu venho na tribuna de Mils com a maior tranquilidade, faz muitos anos que nós estamos nessa casa e a gente acompanha o endividamento do município, os projetos de leis que o governo envia para a Câmara Municipal. Eu fiquei fora, das minhas nove eleições, eu fiquei fora apenas de 2001 a 2004. o primeiro mandato do prefeito Eloy Pietá, e o Janete Pietá. O segundo mandato, eu voltei para a Câmara em 2004, na eleição de 2004, e tive o prazer de estar no mandato juntamente com o prefeito Eloy Pietá. E eu fazia oposição. E vários projetos que chegaram aqui no Legislativo, senhores vereadores, para liberação de crédito, empréstimos, passou pelo Legislativo, e vários projetos, nós da oposição, assinamos o parecer e votamos favoráveis. O Edmilson é testemunha, ele já estava na Secretaria de Cultura, mas acompanhava as sessões da Câmara. Inclusive, a Vossa Excelência foi um excelente secretário de Cultura. Excelente secretário de Cultura, com todo o respeito à Vossa Excelência. Vinha para a Câmara Municipal, nós da Câmara aprovávamos o vereador Jorginho, porque sabia da necessidade do município. É claro que teve alguns que nós achávamos que extrapolavam, nós íamos contra. Mas aquilo que é bom para a cidade, não tem cores partidárias, a vereadora Janete Pietá. E a senhora sabe, a senhora sabe, a senhora foi deputada federal, a senhora é vereadora, a senhora é uma vereadora estudiosa, o vereador Santos é um vereador estudioso, vocês sabem a dimensão da cidade de Guarulhos. nós temos um orçamento de 5 bilhões, em torno de 5 bilhões e 600 são 800, orçamento, onde a maior parte do orçamento, nós estamos chegando já em quase 30% em gasto com a saúde, tem os 25% que é questão institucional, da educação, do nosso orçamento, nós temos o pagamento, a folha de pagamento do funcionário público que chega aí em torno de 45% a 48% e está chegando a 51% agora. Então nós vereadores que somos legisladores, é gostoso vir aqui na tribuna e fazer críticas ao governo, é fácil, mas quando senta naquela cadeira para governar, vocês do PT sabem muito bem como é governar, a dificuldade que o município tem. Aí vem falar aqui na tribuna, hoje é um dia sugestivo, no 1º de abril, vem falar que, vem falar da dívida do município, quando o governo assumiu, sim, tinha uma dívida elevada, só com a Sabesp, senhores vereadores, era 3 bilhões e meio que vocês recebiam a água do contribuinte, recebia o dinheiro do contribuinte e não repassava para a Sabesp e foram acumulando. Agora, chego aqui na tribuna, é gostoso fazer a oposição, falar, fazer críticas, fazer críticas. e a cidade de Guarulhos, os senhores vereadores que andam pela cidade de Guarulhos, eu estava ouvindo a vereadora Marcia Tasquete falando de algumas ruas que precisam ser recapeadas, 70% das ruas de Guarulhos necessitam de recapeamento, não é tapa-buraco, é recapeamento, vereador Jorginho, é recapeamento. e nós sabemos que o orçamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e também agora a nova Secretaria Açar, Secretaria de Administração Regionais, nós conhecemos muito bem o orçamento que não há, o município não consegue fazer essas obras de infraestrutura com o orçamento e é necessário recorrer a empréstimo. Como empréstimo, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal de 100 milhões de dólares, em torno de 500 milhões de reais, que já foi liberado para as obras de urbanização do Rio Bacirivu, onde nós vamos acabar com 60, 70% das enchentes no município de Guarulhos, para concluir, senhor presidente. Então, essa casa tem responsabilidade. É muito fácil vir nessa tribuna e fazer críticas ao governo, mas nós temos que, nós não podemos partidarizar a questão das necessidades do município de uma cidade de 1 milhão e 350 mil habitantes, vereador Jorginho, 322 quilômetros quadrados e com os problemas sociais que nós enfrentamos. Então, senhor presidente, eu, como presidente da comissão que analisou esse projeto, agradeço os senhores vereadores, agradeço também os vereadores da oposição, tivemos uma discussão de alto nível ontem na sala de reuniões, assinado com restrições, está aí, mas algumas questões nós temos que colocar nessa tribuna, porque nós temos responsabilidade como legislador e também como fiscalizador do orçamento do município. Obrigado, senhores. Em votação, solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais eletrônicos para votação. Obrigado. 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 Encerrada a votação, aprovado. Para a próxima ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar o voto. Com a palavra, para justificar, vereador Edmilson. Antes de justificar, gostaria de parabenizar o vereador Leandro Dourado pela condução da sessão hoje. Achei que o vereador Leandro Dourado não teria essa oportunidade de presidir, né? E eu não sei o que o senhor fez para tirar o presidente dessa cadeira. E prometo que eu não vou cortar o microfone do senhor, viu, vereador? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de justificar aqui e responder também. Esperei atentamente. Vereador Jorginho, o senhor, a vossa excelência vai falar? Ah, vereador Jorginho. Eu gosto de debater com o vereador Jorginho. Eu gostaria de responder o vereador Geraldo Celestino. E, vereador, basta ver o projeto, é um projeto que ele não tem uma coerência. Como você, citei o exemplo familiar aqui, como que você vai fazer um empréstimo de um valor onde você tem uma arrecadação muito maior? É diferente você fazer um empréstimo de um valor que não tem jeito, é um valor muito alto, você não tem condição de arcar. Vamos falar aqui o português, claro. 60 milhões de reais é muito pequeno diante do que arrecada à Prefeitura de Guarulhos. E fora, e vou dizer mais, esses empréstimos, eles começam a contar juros a partir da sua assinatura. E este governo tem sido um governo péssimo em relação a executar obras. É um governo ruim de obra. É um governo que só tem obras inauguradas e conseguiu colocar alguma placa porque as gestões anteriores deixaram obras por terminar, senão não teria obra para inaugurar. Quantas UPAs foram construídas por este governo? Zero. Quantas escolas foram construídas por este governo? Zero. Nenhuma. É. Na verdade, não tem nenhuma obra desse atual governo. É um governo pífio. A equipe é ruim e quando a gente acha que vai melhorar fica pior ainda. Cada troca é pior. Vamos combinar entre nós. Quando se faz esse empréstimo aqui, eu tenho absoluta certeza que esse dinheiro vai ficar virando juros para a população pagar e não vai ser utilizado. Como está lá depositado os 500 milhões para as obras do Baquirivu? E o povo da região Aroldo Veloso, sobretudo o Veloso, aquela região está com a água até o pescoço toda vez que chove. e o prefeito tem o dinheiro em caixa e não faz. Não se tem competência para fazer. Então, eu gostaria de deixar e justificar por que eu votei contra. Além do mais, eu gostaria de falar dos números que o vereador Geraldo Celestino colocou aqui. Vamos falar dos números. Vereador, foi pago 3 bilhões de reais para a Sabesp? Quitado? Do jeito que a vossa excelência falou aqui, olha, o prefeito chegou e quitou. Não está quitado, é uma dívida de 40 anos. A prefeitura parcelou em 40 anos a dívida da Sabesp e os vereadores aqui sabem disso. Mas falta vir aqui na tribuna e explicar. É fácil para mostrar serviço para o prefeito vir aqui e falar, não, pegou a cidade endividada. Isso é desculpa de quem não quer trabalhar. Falar que a cidade está endividada é desculpa de quem não quer levantar cedo e ir trabalhar pela cidade. E é isso que está acontecendo. Os vereadores virem aqui e falam, não, mas pegou endividado. Não tem um relatório. É tudo de boca. Não tem um vereador que vem aqui na tribuna e diga, está aqui o relatório, eu estudei. E modéstia à parte, eu estudei esses números. Até por conta da comissão especial de estudos em relação à Proguaru. Nós estudamos o orçamento de cabo a rabo. E essa dívida nunca existiu. existia, sim, mas muito menor. Não se tratava da ordem. Vem aqui, quem vier na tribuna e trouxer documentos, olha, relatório, dizer, olha, eu estudei, eu pesquisei, está aqui a dívida, eu vou passar a entrar no debate de forma mais qualificada. Porque hoje só está a situação se escondendo e a oposição falando. E toda vez que entra esse tema da dívida, a gente fala aqui. No mais, vimos aí o placar. Foi aprovado por ampla maioria. respeito o voto de cada vereador, de cada vereadora. Aqui. Mas não achem vocês que isso vai se transformar numa solução dos diversos buracos que tem na cidade. Diversos. A cidade, de ponta a ponta, não tem um lugar, não tem um lugar que a gente consiga andar e dizer, olha, essa via está boa. Inclusive, algumas que foram feitas de forma eleitoreira no ano de 2020. que na primeira chuva o asfalto foi embora. Na primeira enxurrada todos os buracos voltaram porque o serviço foi feito de péssima qualidade. Então, quero deixar registrado aqui o meu voto contrário. Esse projeto é um projeto que só aumenta o endividamento da cidade e é uma preocupação para o futuro. Marquem aí, anotem aí. Deve 500 milhões, meio bilhão de reais. Tem um empenho de quase a totalidade dos recursos da educação através da PPP que essa casa votou para 30 anos. Tem um endividamento de 40 anos junto a Sabesp. Vou marcando, vou anotando aí e não tenham dúvidas que virão outros projetos para essa casa. O mesmo prefeito que empresta 60 milhões de reais diz que não tem um centavo para dar de reajuste para o funcionalismo. Não tem um centavo para dar, mas tem dinheiro ou está contraindo empréstimo para a cidade e aqui todo mundo diz que está tudo bem. Se está tudo bem, por que não repõe pelo menos as perdas dos trabalhadores? A inflação. Nós não estamos falando de reajuste, estamos falando apenas dos 25%, que é o período anterior que os trabalhadores perderam, tiveram uma corrosão nos seus salários por conta dos índices inflacionários. Então, gostaria de deixar registrado aqui o meu voto contrário. Muito obrigado pela atenção de todos. Pela ordem, presidente, para justificar o voto. Uma palavra para justificar, vereador Laércio. Senhoras e senhores, eu não poderia deixar de manifestar, face à fala assodada do colega vereador-geral do Celestino, dando ao entender que nós estamos quanto pior, melhor. Eu jamais penso desse modo, tanto que no projeto seguinte, que é do governo, eu vou votar favorável. Só que aquilo que eu vejo que não é razoável, não é producente para a cidade de Guarulhos, eu vou me manifestar. primeiro que eu sou terminantemente contra qualquer espécie de empréstimo de forma não planejada. Quando o prefeito encaminhou para esta casa, ainda na legislatura passada, uma autorização para contrair 500 milhões de reais de empréstimo, eu fui um dos vereadores de forma tranquila que votei contra. Tanto que a cidade já está por pagar o juro daquele empréstimo sem utilizar aquele capital. E de tal forma que não podemos simplesmente autorizar um novo empréstimo de 60 milhões de reais de forma não planejada. E eu tenho plena convicção de falar isso. Não é porque a cidade hoje gasta em torno de 30% com a saúde que vai justificar esse empréstimo. Gasta 30% porque é incompetente. É incompetente nas diversas OS que são contratadas para a saúde da cidade. é incompetente que não planeja a aquisição dos medicamentos das pessoas que são obrigadas a entrar no judiciário contra o município. O município, depois da ordem judicial, compra mais caro. Isso é incompetência. Logicamente que se gasta 30%, se não tem planejamento, daqui a pouco vai para 35%. Então não pode ser esse legislativo conivente com situação desta natureza. É incompetente quando você vai no departamento de transporte da cidade e você encontra um monte de viatura lá abandonada, apodrecendo. Se não tem serventia, por que não vende aquelas viaturas, pelo menos aquela parte delas no leilão? Então isso, para mim, é incompetência. É incompetência quando você vai na Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço Público e encontra um monte de funcionários, muitos dos quais sequer não tem local para sentar. Isso é incompetência. E tudo isso é dinheiro que vai pelo ralo. É incompetência quando encerra uma companhia chamada Proguaru e não planejou a cidade. Manutenção, as vias da cidade, limpeza e tudo mais. Então é muito fácil vir aqui e dizer que nós temos que aprovar porque a cidade precisa. Claro que a cidade precisa, mas com planejamento. Não é simplesmente encaminhar um projeto para esta casa com quatro folhas, sequer veio o estudo dessa natureza. desafio qualquer um aqui. Vamos contratar uma auditoria independente, vamos mandar fazer uma perícia na Avenida Otávio Braga de Mesquita que foi feito recapeamento recente. Com certeza o laudo de engenharia vai atestar as falhas que foram feitas naquela obra. E ninguém aqui fala nada. Será que esse empréstimo é para Otávio Braga de Mesquita novamente? Será que será para José Maurício de Oliveira ali em frente o fórum? Será que será para a rua Capitão Gabriel? Será que será utilizado na doutor Renato de Andrade Maia e assim por diante? Vias essas que passaram por manutenção pouco recente? É isso. A falta de planejamento. Não tenho compromisso com o erro, não me importa se o meu voto foi vencido, eu quero estar de consciência tranquila, tal qual lá atrás quando o governo Almeida quis transformar a cidade no canteiro de obra e até hoje nós temos obras inacabadas. Então nós não temos e não podemos ter compromisso com o erro simplesmente porque vem um documento chancelado pelo prefeito que nós vamos aceitar. Eu não aceito, vou colocar minhas discussões, minhas considerações a respeito. E não é porque lá na época do Almeida votamos daquele jeito que hoje tem que votar dessa forma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Simplesmente contrair 60 milhões de reais que talvez vire 100 ou um pouco mais do que isso de dívida para a cidade. É desse modo, de forma irresponsável, o projeto chegou aqui dia 28, repito, o projeto chegou dia 28, hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, e nós estamos votando esse projeto. É tudo mentirinha? Será que a população está contente com a forma que é conduzida a cidade? nas minhas redes sociais a crítica, mas vai votar esse projeto e a saúde da cidade? E as prioridades? Por que que sempre olha para a saúde? Pela falta de planejamento, senhoras e senhores. A farra do boi se deu com esta pandemia, gastou-se aí muito que certo, próximo de 100 milhões de reais com pandemia, e não tinha nem teste para saber se as pessoas estavam ou não contaminadas. quem não se recorda das máscaras compradas a 6 reais e 20 centavos? Muitas máscaras que os senhores aqui estão usando e que não passam de 3 reais, e que está lá ainda apurando a responsabilidade nessa ação judicial. Quem não se lembra das quentinhas, ou seja, as comidas fornecidas por uma hamburgaria no hospital de campanha da cidade, sendo que no próprio contrato da empresa do hospital de campanha já contemplava alimentação, ou seja, o município pagou duas vezes. Isso é falta de planejamento, falta de seriedade, responsabilidade com o dinheiro público. Se cada um aqui não tem seriedade, eu tenho seriedade com o meu capital, com o meu recurso. Eu entendo que o recurso público, eu tenho que somar um mais um e dar três. O nosso, nós fazemos o que bem entender. E não é simplesmente porque eu estou sustentando o governo que eu vou aprovar uma contração contrair 60 milhões de reais de forma irresponsável. então as minhas justificativas é contra o empréstimo da cidade e dizer que nós temos orçamento para isso, nós temos orçamento de arrecadação ano a ano e nós não podemos simplesmente contrair empréstimo para manutenção de rua da cidade. Isso para mim é um atestado de incompetência do governo Gutt. Pela hora, senhor presidente. Pela hora. É para justificar, vereador? Não, não. Consta aí. Ninguém mais para justificar? Uma palavra, vereador. Está em vossa, sobre vossa mesa, digníssimo, há um pedido de moção que referencia o dia 2 de abril, que é dia internacional de conscientização do autismo. O senhor pode ler, por gentileza? Deferido o pedido de vossa excelência, vereador. Obrigado. Solicito o secretário que faça a leitura da moção. Nesse momento, no meio a doc, o vereador Edmilson Souza para a leitura da moção. Obrigado, senhor presidente. Considerando que a ONU, a Organização das Nações Unidas, no fim de 2007, definiu o dia 2 de abril como sendo o dia mundial de conscientização do autismo, quando cartões postais de todo o planeta se ilustraram e se iluminam de azul. Empire State, nos Estados Unidos, a Torre Eiffel, na França, a CN Tower, no Canadá, as pirâmides do Egito, enquanto no Brasil, o mais famoso é o Cristo Redentor, e o objetivo é lembrar a data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o transtorno do espectro do autismo, TEA. O autismo, nome técnico oficial, transtorno do espectro do autismo, é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, socialização e comunicação verbal e não verbal, e comportamento, interesse restrito ao hiperfoco e movimentos repetitivos. Não há só um, mas muitos subtipos do transtorno, tão abrangente que se usa o termo espectro, pelos vários níveis de suporte que necessitam. Há desde pessoas com outras doenças e condições associadas, co-ocorrências, como deficiência intelectual epilepsia, até pessoas independentes com vida comum, algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico. Diante da importância do tema e da causa, este vereador, Jorginho Mota, conseguiu, após uma luta árdua, conseguiu, aprovar a lei 7.984, de 2022, que institui a carteirinha de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista, que garantirá a rápida identificação e acesso a serviços prioritários e terapêuticos. Além disso, trabalha diuturnamente em prol da causa autista, através de ações, campanhas e projetos de lei. Aproveito esta oportunidade para externar meus cumprimentos e agradecimentos a todas as instituições e pessoas envolvidas na defesa da causa autista, a saber, Viviane Macedo, Projeto Lagoinha em especial, ONG Olhar Eficiente, Maria Domini, Ciag, Alexandra Onik, enfermeira do autismo, Cleide Oliveira. Posto isto, requeiro, após ouvido e aprovado pelo douto plenário, a inserção nas atas dos trabalhos legislativos da sessão plenária à presente moção de apoio à causa do autista. Sala das Sessões, 29 de março do ano de 2022. Jorginho Mota, vereador. Com a palavra, vereador, para discutir. Caros colegas, vou ser breve, porque a gente sabe que ainda tem outros trabalhos, mas eu não poderia deixar de expressar o que acontecerá no dia de amanhã, que é um dia muito importante para a causa autista, para a inclusão, principalmente, não só no país inteiro, no mundo inteiro, mas na nossa cidade, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. hoje nós não temos definido na nossa cidade quantas crianças autistas, quantos autistas nós temos. Dizem que o número aproximado chega próximo a 14 mil pessoas, mas com esse projeto que eu até faço faço coro ao meu pedido de monção, ao prefeito e ao secretário de inclusão social, subsecretário, Gilberto Penido, que comece a produzir essa carteira, porque com a produção dessa carteira, nós teremos aí o número correto de quantas pessoas com transtorno do espectro autista nós temos na cidade. Amanhã será um dia muito comemorativo. Essa semana, eu quero agradecer a FIG Unimesp, que fez, durante a semana inteira, palestras indicando, orientando e trabalhando a causa, que é muito importante. Queria agradecer a vereadora Janete Rocha Petá, que esteve lá participando dessa semana de conscientização do autismo e agradecer a todos os parlamentares, agradecer ao vereador Laércio Sandes, que também aprovou um projeto nesta casa que vai de encontro à causa autista, que é a questão do cinema inclusivo, que justamente hoje, às 14 horas, vereador, queria convidar a Vossa Excelência, lá no Cine Bom Sucesso, o circuito cinemas vai estar com sessões adaptadas para autista. Estarei lá. então, eu queria agradecer a todos que lutam pela inclusão, pedir ao governo municipal, ao prefeito, ao secretário de educação da nossa cidade, que tenham um olhar mais apurado para as crianças autistas que precisam de um professor auxiliar, que precisam ser acompanhados, pedir ao prefeito um olhar especial aos profissionais de educação e também de saúde, que precisam ter um preparo para que possam receber essas crianças. Queria pedir ao prefeito municipal que tenha um olhar especial, principalmente para o CAPES recriar, que é ali no Macedo, que é o único CAPES que cuida das crianças deficientes da nossa cidade. Não é só, caros vereadores, nobres, edis, vereadoras, não é só dizer que a inclusão é pegar uma criança e levar para a escola e colocar no meio de todas as outras crianças. Isso não é inclusão. Inclusão é trabalhar essa criança. inclusão é ter um cuidado especial com as nossas crianças deficientes. Saúdo também vereador Wellington Bezerra, que luta por uma causa justa. Vereador Wellington, temos autistas que são abusados também. Saúdo a vereadora Carlinda Tinoco, que também luta juntamente comigo e com o vereador na Comissão de Proteção dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude nesta Casa. Enfim, e para concluir, presidente, peço a essa Casa Legislativa, que é uma das casas mais difíceis com relação a se conquistar uma cadeira parlamentar aqui. Peço que, em nome de todos os deficientes, em nome da inclusão, que, vossa excelência, juntamente com o presidente Fausto Miguel Martelo, possa colocar nesta Casa um funcionário que faça um trabalho de libras, para que nossos deficientes possam ter e participar da sessão, que é muito importante. então solicito que na próxima contratação ou próximo concurso, tenha aí concurso para intérprete de libras aqui. Obrigado, presidente. Parabéns. Lembrando que a nossa Casa Legislativa está sendo iluminada também de azul hoje e amanhã. Então agradeço a todos os vereadores e saúdo a todos que lutam pela inclusão no Brasil e principalmente na nossa amada cidade de Guarulhos. Obrigado, presidente. Pelo artigo 5, senhor presidente. Não, para discutir a moção. Ah, desculpa. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, com a palavra para discutir a moção, o vereador Janete Pieta. Muito bem. Eu gostaria de parabenizar ao vereador Jorginho Mota e dizer que essa Casa tem, pela primeira vez, um vereador autista. E incluir é fundamental. Prestigiei ao início da semana e quero parabenizar a FIG Unimesp na pessoa do doutor da Cipanóquia que estabeleceu um circuito de discussão sobre as mais variadas formas de inclusão. E também quero solicitar e pedir a permissão, e, se assim, o vereador permitir, que eu assine também essa moção de sua autoria no sentido de dizer que inclusão, terminar com a discriminação e todo e qualquer tipo de preconceito é fundamental. O vereador Jorginho já falou que a data foi criada em 2007, mas nós temos que saber que tem mais de 70 milhões de pessoas no mundo que apresentam esse autismo. O autismo tem vários, leve, mas grave, portanto, nós temos que diagnosticar inicialmente para poder fazer com que esse ser que nasceu com essa deficiência, esse transtorno de aspecto autista, possa viver como nós. Hoje, já temos até comunidades onde os autistas vão morar sozinhos e também temos que pensar, inclusive, eu conversei com várias mães, aqueles que quando morrem os pais aonde ficam? Então, tem várias questões que nós temos que tratar, mas eu quero parabenizar também o vereador Jorginho pelo seu projeto, o vereador Laércio Sandes pelo projeto do cinema, porque isso é que é o papel do vereador, legislar para a maioria, legislar para a população e legislar sem preconceito, olhando aqueles que também são seres humanos igual a nós. finalizo dizendo que essa prefeitura precisa urgentemente contratar professores auxiliares. Ter crianças com qualquer outra deficiência na sala não é problema. Agora, um professor para atender crianças com vários sintomas e, além disso, atender as outras crianças é, no mínimo, desumano. Então, o autismo tem que ser tratado sobre o ponto de vista psicológico, neurológico, da saúde e também ser incluído e sem discriminação sobre qualquer hipótese. por isso, eu direi, Jorginho, que em Brasília ver toda a Esplanada Azul e, principalmente, a igreja, a Catedral de Brasília, elevando seus braços, elevando as suas mãos para o Criador, solicitando que, independente da crença e em um Estado laico, nós temos que olhar para todo e qualquer tipo de transtorno. Parabéns, Jorginho, e estarei lá amanhã às duas horas na caminhada que sairá da Praça Getúlio Vargas. Muito obrigada. Pela ordem, presidente, para discutir também. Com a palavra para discutir, vereador Laércio. Caros vereadores, especialmente, vereador Jorginho Mota, cujo qual eu parabenizo pela monção importante, relevante. E eu tenho para mim que o tema voltado para o autismo, como outras circunstâncias de minoria, é superrelevante e esse tema há que ser tratado de forma suprapartidária. Nós não podemos tratar esse tema de forma casuística ou com interesse político. e eu vejo que no governo anterior isso aconteceu e no governo atual isso, infelizmente, ainda se mantém. Observa-se que a caminhada de conscientização do tema do autismo na cidade de Guarulhos, que já passa aí, se aproxima de quase dez anos, a gente ainda se depara com propostas similares para concorrer com a caminhada por alguns segmentos da cidade, me parece que querendo travar uma disputa e nós não temos que travar uma disputa, nós precisamos somar. Ainda na gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, uma certa ocasião de uma reunião, o CIAG, que já tem uma tradição na cidade, este vereador participou, inclusive, enquanto jurista, da análise do estatuto do CIAG. Aí depois surgiu rivalidade, surgiu, a partir de então, um outro grupo na cidade e o então prefeito perguntava, mas nós precisamos de mais uma entidade na cidade? Será que não é o caso de somar? É o que eu defendo. É a soma. eu não posso ter a minha vaidade pessoal para sobrepor o colega A, B ou C. Nós temos que trabalhar pelo tema principal, que é o interesse, o interesse das crianças, dos jovens, das jovens e dos adolescentes. Desde o meu primeiro dia de mandato nesta casa, tive um assessor, depois tive outro assessor, pais de autista. Então, a luta do meu mandato, o empenho com o tema, surge da andança com assessores que eu estive na minha estrutura de mandato. Mas nunca me intitulei representante exclusivo do tema. E eu acho que nenhum de nós pode querer ser representante exclusivo. Seria muita vaidade. Então, o que nós precisamos, e essa casa precisa fazer isso, é somar. Passa ano, vai ano, e às vezes me entristece, porque a gente aborda o tema e percebe que nem todo mundo, nem todo mundo, entre aspas, se interessa pelo tema. É só quem vive e vivencia ou presencia as circunstâncias e a convivência desses jovens para saber o que que de fato é um jovem, uma criança, um adolescente do tema do autismo. Então, o que eu conclamo de público aqui, que nós temos que ter uma luta conjunta, uma luta conjunta. Dias desse, um certo meio de comunicação da cidade me procurou pedindo os dados estatísticos. Eu fui atrás desses dados, o município não tem. Isso já era para ter há muito tempo. Gasta-se e gasta muito mal. Vai se gastar três milhões de reais com ovos de Páscoa e gasta 12 milhões de reais com núcleo Batuíra e não se dá a qualidade da assistência, da educação, da saúde na cidade. Vejam que nós estamos quase sempre aqui falando de uma única coisa, é o planejamento que não existe. Gasta um milhão aqui, dois ali, três acolá, mas você não planeja a cidade. É esta cobrança. Se a gente for aprofundar as questões do núcleo Batuíra, eu não tenho a menor dúvida que dá prisão. Os senhores sabem disso? Eu não tenho a menor dúvida que dá prisão. Dirigentes do núcleo Batuíra sendo registrados de forma cruzada na entidade, recebendo salário. E sabe o que a Secretaria de Assistência Social faz? Nada. Faz vista grossa. ou seja, é o mau uso do dinheiro público e que poderia e deve ser utilizado no que precisa, na causa autista, por exemplo. Então, a minha luta é sempre pelo respeito à dignidade humana e que todos são iguais perante a lei, mesmo as minorias. Muito obrigado. Pois bem, nesse momento convido o vereador Rafael Acosta para assumir os trabalhos aqui como presidente. Por favor, vereador. Por alguns estériles. Senhor presidente, parabéns pelos trabalhos. Queria pedir pela ordem, gostaria de falar pelo artigo 151, presidente. vereador, primeiro quero agradecer por me deixar presidir esse exativo por alguns minutos. Muito bom aqui, a gente se ama. Foi mais rápido, pode ter certeza disso. Pela palavra, presidente. Obrigado. Olha, vocês veem, o vereador foi mais rápido, ele sentou do meu lado ali por questão de minutos ali, já conseguiu assumir a presidência dessa casa. Bom, boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha. Eu acompanhei atentamente no início da sessão a fala do vereador Geleia, quando ele cita a questão do administrador regional Dudu da pizzaria. E eu gostaria de agradecer o Dudu, sempre, sempre atende as minhas demandas, sempre é solícito a tudo aquilo que eu encaminho. E eu faço esse discurso aproveitando que hoje é dia 1º de abril, é a única oportunidade que eu tenho para poder falar bem. Nem a pizza é boa. Olha, a pizza eu não sei porque eu nunca provei, nunca provei a pizza. Então, esse dia 1º de abril eu não podia perder a oportunidade de vir aqui para a tribuna para poder falar alguma coisa positiva, para poder agradecer. Porque, de fato, vereador Geleia, obrigado, obrigado pela defesa que o senhor fez, foi solidário. E, de fato, um administrador regional jogando, jogando vários times de futebol contra um vereador, porque eu fui fazer o meu trabalho, porque eu fui fiscalizar uma área, eu não tinha citado o nome, até então eu não tinha citado o nome. Eu estou terminando, finalizando com a minha equipe jurídica, todo o processo, pelos meios legais. Agora, um secretário que está ali, tem vídeos, tem fotos, população, vê o secretário acompanhando, o secretário não, o administrador regional, acompanhando um aterro clandestino. senhor presidente, meu minuto, meu tempo está acabando, eu gostaria de continuar pela liderança do PDT. Com a palavra. Obrigado, presidente. Então, um administrador regional, que ele passa, o trajeto dele, da administração regional, até a casa dele, ele passa por aquela área todo dia. Então, não pode negar que não sabe e que não viu toda aquela movimentação que está acontecendo. Não pode. Inclusive, tem times de futebol agradecendo, falando, poxa, que vai ter, vai acontecer, nas redes sociais. Prova o que mais tem. O que mais tem é prova. Mas isso aí é uma outra situação que a gente vai discutir na esfera jurídica. Agora, que é inadmissível, como chegou ao conhecimento do vereador Geleia também, alguns times de futebol, quer dizer, revoltados comigo, porque o administrador regional foi falar que não vai ter campo de futebol porque eu fui barrar. Entenda bem, fui atleta dessa cidade, fui judoca, cheguei a fazer parte da seleção brasileira de judô, representando a cidade de Guarulhos. Então, a prática esportiva, ela nos direciona para um caminho, para uma conduta positiva para a nossa vida toda. Então, eu sou completamente de favor que tenha campo de futebol, que não que tenha dois, que até pela área que estão fazendo ali, confesso a vocês, vereadores, dá para a gente fazer ali um, um, acho que cinquenta campos de futebol, cinquenta campos de futebol, dá para fazer autódromo, dá para fazer o que quiser ali, o que quiser dá para fazer. Agora, o que não dá para admitir é um administrador de uma regional querer jogar a população contra um vereador. Isso é inadmissível. Os times de futebol, o pessoal me ligando, o que ele quer? Ele quer que eu saia na rua, além das ameaças que eu já recebi do secretário, ele quer o quê? Qual secretário? Olha, senhores, por hora, por hora, eu vou preservar, por hora, eu estou preservando o nome do secretário. Eu estou finalizando, eu estou finalizando a representação, eu estou finalizando uma representação que eu vou apresentar no GAECO. Olha, eu não vou falar secretaria, mas eu vou falar para vocês, então, que é um super secretário, um super, um dos maiores secretários, tem tudo. As administrações regionais, mais umas duas, três secretarias aí que ele tem um total poder. Diretoria, eu vou falar uma coisa, viu? Está difícil os vereadores ter aproximação com diretoria, mas tem camarada aqui que tem diretoria de sobra, de sobra. Super secretaria, eu acho, eu até acho que o super secretário ele deveria ser até o coprefeito. Eu estou achando que ele deveria ser o coprefeito. Então, as ameaças foram coisa, foi uma coisa muito grave, foi uma coisa séria, não é? Estou me preservando por uma questão jurídica, por uma questão legal, de falar mais, mas eu vou falar, vou voltar essa tribuna aqui, eu vou falar mais. Agora do administrador regional, Dudu, Dudu da pizzaria, esse aí como o Geleia citou e trouxe aqui a público, né? A questão dele estar incitando os times de futebol contra esse vereador, realmente eu acho que a gente tem que expor, tem que expor. E vou ter muito argumento, porque eu vou tirar a virgindade moral desse camarada. Perfeito? E só para finalizar esse último minuto aqui, o prefeito Guti, o prefeito Guti me ligou, está ciente de tudo que está acontecendo, então gostaria de deixar aqui registrado, registrado, que o prefeito Guti não foi citado naquela minha fala, quando eu disse uma organização criminosa no governo municipal, eu não me referia ao prefeito Guti em momento algum. O mesmo teve a delicadeza, a sensatez de me ligar, querer entender o que estava acontecendo, né? E tenho total certeza que o prefeito Guti, sempre fazendo um senso de justiça e justo como ele é, pelo menos, no mínimo, acho que ele afasta esse administrador regional para voltar a dirigir viatura, porque é motorista. Dudu, o ex-vereador Dudu da pizzaria, para voltar a dirigir viatura e não ficar à frente de uma administração regional caçando o vereador. Muito boa tarde a todos os vereadores e vereadoras e um ótimo dia 1º de abril. Questão de ordem, presidente. Convido o vereador Leandro Dourado a retomar a presidência. Questão de ordem, presidente. A questão de ordem, vereador. Eu gostaria de saber, senhor presidente, quem são os componentes da comissão do meio ambiente? Vereador Edmilson, vereador Geleia e vereador Jorginho Mota. Para concluir, senhor presidente. Para concluir. Senhor presidente, vossa excelência se manifestou pelas redes sociais e abordou um tema que, a meu juízo, é relativamente sério. Descarte irregular, manejo de terra sem as devidas licenças, teoricamente falando. Então, eu provocaria aqui a comissão do meio ambiente que precisaria se posicionar em nome desta casa e talvez convocar os responsáveis, seja a secretaria do meio ambiente, seja a secretaria de serviço público para ser ouvido por nós e nós precisamos dar um direcionamento, porque fica muito estranho esta casa não tomar nenhuma posição quando um colega vereador pelas redes sociais abordou um tema que é relativamente sério. seria muito impróprio da nossa parte ver a situação ser encaminhada para o Ministério Público e esta casa não tomar nenhuma posição. Eu acho que comporta a secretaria de meio ambiente convidar ou convocar os responsáveis sobre esta situação para que venha de público, de forma transparente, como aconteceu com o secretário da educação que nós convidamos de forma recente e ele veio aqui falar sobre as questões educacional, a escola que estava por terminar a obra. Então, eu penso que da mesma forma essa questão ambiental é séria na cidade, essas questões e me parece que está tendo algo sendo acobertado, escondido e, para mim, a transparência é tudo e eu acho que a comissão de meio ambiente precisaria, com devida venda e respeito aos pares, encampar essa situação e tomar uma decisão a respeito. Muito obrigado, presidente. Registrado, vereador, vamos encaminhar para o presidente da comissão para que o mesmo prossiga e evolua. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, vereador. Eu só gostaria, seu presidente, de registrar que sou o presidente da comissão de meio ambiente e conduzimos essa comissão junto com o vereador Jorginho Mota e o vereador Geleia. Nossas reuniões são as terças-feiras e já na próxima reunião de terça-feira eu, vereador Geleia e vereador Jorginho vamos debater, discutir esse assunto abordado por vossa excelência e também abordado pelo vereador Sandes. Então, na terça-feira nós conversaremos sobre isso. Está bom? Estará na pauta. Ok, registrado. Item segundo. Ao senhor secretário para leitura. Item segundo. discussão e votação do projeto de lei 886 de 2022 introduz alterações na lei 7.550 de 19 de abril de 2017 do que concerne a estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda bem como altera a denominação do cargo de agente de cadastro para técnico imobiliário autor Prefeitura. Em discussão o projeto e as emendas apresentadas em plenário. Encerrada a discussão. Senhor presidente, por gentileza, gostaria de solicitar a leitura das respectivas emendas por gente, por favor. Muito obrigado. Defiro o pedido de vossa excelência. secretário para a leitura das emendas. Emenda supressiva número 1 Suprima-se projeto de lei 886 de 2022 Suprima-se o artigo 44 do presente projeto de lei. Tá bom, tá ótimo. Em votação primeiramente a emenda supressiva 01 Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais do voto eletrônico. 0 1 2 1 2 2 3 1 Obrigado. Encerrada a votação, aprovada. Suprima-se. Em votação, a emenda modificativa número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda 02. Emenda modificativa 01, aprovada de lei 886 de 2022. O artigo 43 passa a ter a seguinte redação. Artigo 43. O controle de frequência dos agentes técnicos imobiliários que executam serviços externos será feito através da folha de frequência. Exposição de motivos. A presente emenda modificativa visa alterar o regime de controle de frequência dos agentes técnicos imobiliários que executam serviços externos de dispensa do ponto para a folha de frequência. Sala de sessões, 1º de abril de 2022. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Sala de sessões, 1º de abril de 2022. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o voto. Em votação, o projeto. Encerrada a votação, aprovado, para a próxima ordem, a próxima sessão. Tendo em vista que não há mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 12ª sessão extraordinária. Solicito aos vereadores que registrem presença nos terminais eletrônicos. Legenda Adriana Zanotto Item 1, ao secretário para a leitura. Peço a todos que confirmem a presença, inclusive eu, este vereador. Calma gente, é o primeiro dia do menino, calma gente. Já conseguimos um avanço. Agora foi. Item 1, ao senhor secretário para a leitura. Segunda discussão em votação do projeto de lei 885 de 2022. Autoriza o município de Guarulhos a contratar com Desenvolve São Paulo, agência de fomento do estado de São Paulo, operações de crédito, com otorga de garantia. Autor, Prefeitura. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o voto. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. E aí Encerrado a votação Aprovado A sanção Item segundo Ao senhor secretário para leitura Segunda discussão Em votação da nova redação Do projeto de lei 886 de 2022 Introduz Alterações na lei 7550 de 19 de abril De 2017 Do que concerne a estrutura organizacional Da secretaria da fazenda Bem como altera a denominação Do cargo de agente de cadastro Técnico imobiliário Autor Prefeitura Em discussão Encerrada a discussão Em votação Solicito aos senhores vereadores Que utilizem os terminais Para o voto eletrônico Obrigado 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 Encerrada a votação Aprovado A sanção Não havendo mais matéria a ser tratada Dou encerrada A presente sessão Não havendo mais matéria a ser tratada